2 horas e 20 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco nós vamos falar, como eu anunciei no início do programa, sobre saúde renal. Quem está aqui ao meu lado é o Wanderly Ferreira da Silva, presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados do Estado do Acre. Wanderly, boa tarde. Você já esteve conosco aqui há algum tempo. Eu queria saber daquele dia que você esteve aqui para hoje, houve avanços na agenda? Nós estamos num período de celebração, de lembrança do Dia Mundial do RIM. Queria que você falasse, contasse para nós como é que está a cena. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer o espaço que vocês sempre nos dão aqui na TV Gazeta. É missão nossa, Pacino. E dizer que a gente sempre está na luta por melhorias na saúde pública do nosso Estado. No caso, a gente é militante da saúde, mas a gente tem uma bandeira que é melhorar o atendimento às pessoas com problema renal do nosso Estado. Infelizmente, nós tivemos poucos avanços no nosso Estado, no Brasil inteiro, de protocolos, de atendimento às pessoas com algum tipo de problema renal. E essa data? Eu queria que você falasse a respeito dela também. Então, esse mês de março, a gente está numa campanha mundial de prevenção a doenças renais. No mundo todo, 850 milhões de pessoas têm algum tipo de problema renal. E no Brasil, nós temos 10 milhões de pessoas que têm um problema renal e muitas das vezes não sabem. Isso acontece porque nós não temos um trabalho efetivo de prevenção na atenção básica de saúde que a gente vem pedindo aqui no Estado e no Brasil inteiro, através da Federação de Pacientes, da Federação das Associações, que é a FENAPA, da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a gente está em parceria nesse trabalho. Mas, infelizmente, o trabalho efetivo mesmo para atender essas pessoas não ainda precisa avançar mais ainda, entendeu? Inclusive, recentemente, a gente, em trabalho junto com a Federação, a gente conseguiu incorporar o primeiro medicamento para tratar dessas pessoas com um problema renal, que é a DAPA-glifosina. Incorporar em quê? Incorporar na atenção básica, nos postos de saúde. Eu até peço que as secretarias municipais de saúde, aqui de Rio Branco, de todos os municípios do Acre, fique atento, converse com o Ministério da Saúde quando vai ser incorporado esse medicamento, que ele já existe para o tratamento da diabetes. E foi feita uma pesquisa que ele serve também para algumas pessoas que têm um problema renal já sério para prolongar a vida dela fora da hemodiálise. Wanderli, só para dar lógica à nossa presença aqui, você trouxe uma camiseta. Eu queria que você me desse logo. É uma camiseta aqui, né? Mostra aqui, Wegli, por gentileza. Olha aqui. O Wegli vai mostrar para a gente? A nossa camiseta aí da campanha do Dia Mundial do RIM, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nossa, mas vocês têm apoio de gente forte aqui, hein, Wanderli? Sim, tem a AstraZeneca. AstraZeneca, Nestlé, Baxter, Bayer, Alexion, Fresenius Medical Care. Fresenius, né? Fresenius Medical Care. Olha, pelo menos umas 20 empresas grandes aqui para poder lembrar desse movimento que é mundial. Você disse, Wanderli, que muitos de nós não trabalhamos de forma preventiva contra esses problemas dos rins. Sim. E eu queria que você nos explicasse o que você orienta para que a gente comece a ficar atento em relação à saúde dos nossos rins. Primeiramente, eu oriento as pessoas a praticar exercício físico, né, ter uma boa alimentação também, né, e que os médicos da atenção básica também forneçam o exame, né, passam o exame de ureia, creatinina, só de potássio. Muitas das vezes, o médico da atenção básica não passa esses exames para os pacientes, que tem paciente que passa anos e anos sem ir no médico. Mas o que é o exame na urina, que vê se o xixi está com muito potássio, é isso? Já é um indicativo da pedra? Não, assim, para ver se tem pedra no rim, tem que fazer a ultrassom, né? Mas no caso, o problema de saúde que agrava a doença renal crônica, a maioria das vezes é a diabetes, né, que leva mais pessoas a hemodiálise, e a pressão arterial, a pressão alta. E as pessoas que não cuidam da pressão alta, ela vai parar na máquina de hemodiálise. As pessoas que não cuidam da diabetes, ela vai parar na máquina de hemodiálise. Então é por isso, é importante a atenção básica, né, não faltar com os medicamentos, né, da pressão alta nos pós-de-saúde. Inclusive, eu fiz uma proposta agora nas pré-conferências de saúde, para que o município de Rio Branco tenha uma farmácia exclusiva para as pessoas com doenças crônicas, né, para que não falte esses medicamentos, não só aqui em Rio Branco, que todos os municípios do nosso estado adotem essa farmácia para que não falte a losartana, para que não falte a lodipino, para que não falte a, para a diabetes, a insulina. Então são protocolos que dão condições para as pessoas não irem para a máquina de hemodiálise. É uma farmácia específica para atender as pessoas de doenças crônicas, não apenas de problemas nos rins, né? Isso, não apenas de problemas nos rins. E assim, eu peço que os médios da atenção básica passam o exame de ureia, creatinina e só de potássio. Se as pessoas tiverem um diagnóstico precoce, ele pode fazer um tratamento conservador e passar anos e anos de tanque sem ir para a máquina. Muitas das vezes o paciente, né, não sabe que tem o problema renal, só vai saber através do diagnóstico, né? Então a gente pede que os médios da atenção básica de todos os municípios do nosso estado façam isso, né? Oriente as pessoas e que as secretarias municipais de saúde de todos os municípios, né, ponham em prática a portaria 1675. Que diz o quê? Diz das boas práticas, né, no atendimento às pessoas com doença renal. Lá diz qual é a... como é que fala? Qual é a... O protocolo? O protocolo de atendimento da atenção básica com essas pessoas, né, e da atenção especializada. Especializada já é no estágio final que as pessoas vão para a máquina de hemodiálise. Então, a atenção básica, ela é essencial para evitar isso. Uma pergunta de ignorante. Sim. Uma vez na máquina, sempre na máquina ou tem como sair? Uma vez na máquina, só sai se fizer o transplante. Mas só que não é uma cura o transplante. O transplante de rim é um tratamento também, só que é o melhor tratamento que existe, né, para você não ficar na máquina três vezes na semana. Então, só o transplante para tirar você da máquina. Uma vez renal crônico, sempre renal crônico. Que avaliação que você faz da pré-conferência municipal de saúde? A avaliação que eu faço é que essas pré-conferências, ela é muito importante, porque ela está indo nas regionais de Rio Branco, né, está acontecendo também nos municípios. Mas a qualidade foi boa? O que você avalia? A gente convocou, né, a população. Infelizmente, ainda a população não tem essa... Olha, o que foi possível fazer aqui no Gazeta Entrevista, nós fizemos. Precisa participar disso. As pessoas reclamam muito da falta de atendimento humanizado, mas quando é para convocar para ir para essas conferências, as pessoas não comparecem. São através dessas conferências que a gente leva uma proposta para melhorar a saúde do nosso Estado, tanto na atenção básica como na especializada. E esse ano nós temos tanta conferência municipal de saúde, né, que é no dia 30, 31, dia 29, 30, 31. E tem a conferência estadual que vai ser em maio, né, em maio. Então, pessoal, é muito importante participar dessas conferências. Lá você vai levar as propostas, você pode levar soluções, né, para ser... Sem dúvida. ...ser colocado em prática. A sua ideia pode se transformar em uma política pública, nacional, inclusive, dependendo de como que ela vai ser recebida e defendida, né. Sim. Wanderlei, muito obrigado pela tua vinda aqui. Você tem mais algum aspecto da política pública que você queria falar? Itaã, eu só queria esse espaço aqui para pedir que o Estado, né, não deixe que nosso transplante de rim seja discredenciado do nosso Estado, né. Corre o risco. Corre o risco, mas a gente está com a doutora Regiane Veloso, está à frente disso, né. Que vocês dêem todo apoio para a doutora Regiane Veloso, para que esse transplante de rim volte a funcionar na Fundação Hospitalar. Esse pedido muito importante que a gente precisa para dar esperança para centenas de pacientes no nosso Estado, então. Muito obrigado, Wanderlei. Parabéns pela sua luta, pela sua militância. Obrigado. Bom, vou lembrar que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.